O João, você é um dos maiores ídolos desse elenco de hoje, e toda vez que você entra no campo para aquecer a torcida, a vila vem abaixo. Como que é esse carinho da torcida com você? Como que você sente esse carinho da torcida? Cara, é uma grandidão enorme que eu tenho pela torcida do Santos, né? Torcida que sempre me abraçou, sempre me acolheu muito bem. E é diferente quando você entra na vila, vê ela lotada e a torcida gritando seu nome ali, cara. É um sentimento único, que só quem passa por isso sabe a sensação, sabe o prazer que é, você tá tendo seu nome gritado, ovacionado ali pela torcida do Santos. Uma torcida que vai pegar os ídolos do Santos, cara. Pô, Pelé, Neymar, Pepe, Diego, sabe? Entre outros aí. Codoaldo, Serginho Chulapa, os caras que... A lista você fica falando aqui, eu vou até amanhã, cara. Pega o apito, pega o apito. E você entrar dentro de campo ali, a torcida tá gritando seu nome, cara. É algo surreal, assim mesmo. Mas se... Ó, no campo, inclusive o João Miguel de Paula escreveu aqui, João Paulo, como é a sensação em saber que você é o principal representante da torcida dentro de campo? E eu emendo com outra. Na época de aniversário agora do Santos, o clube fez um evento no shopping na cidade, e que vocês iam lá marcar presença. Você, tipo, foi um tumulto. Você imaginava que você tava mais assim, mais querido que o Mickey, cara? Cara, é engraçado, assim... Não, a galera foi embora sem tirar fogo. Eu acabei, eu vi, assim, o pessoal, muitas gentes, ficou na fila ali um bom tempo e acabou não conseguindo, né? Eu queria ter ficado mais, falei até com a Gabriel, eu queria ter ficado mais pra poder tirar foto, mas a gente tinha um cronograma ali, tinha que respeitar também, né? Os outros companheiros que tiraram o tempo da sua folga pra poder ir lá, tá participando, né? Mas, como você falou, assim, questão de ídolo, cara, eu sou um cara que eu não me enxergo, assim, sabe? Não consigo me enxergar, assim, como um ídolo da torcida, assim, como vocês mesmos falam, né? Eu sinto que eu tenho um enorme carinho, que a torcida tem um carinho enorme pra mim, mas eu ainda não consigo me enxergar como um ídolo ainda. E essa história do Flamengo? O cara mete na lata, né? O que tem de verdade nisso? É aí, cara. Ah, eu tô assim, porque eu sempre faço um negócio super inteligente aqui com link, não sei o quê, não adianta, tem que ser na lata. Flamengo, e aí, qual é que é? Isso é um monte de lugar, rolou mesmo o approach, chamaram você pra conversa. Teve, sim, a sondagem, eles fizeram, não fizeram uma proposta oficial pro clube, né? Mas eles fizeram uma proposta pro meu empresário, fizeram uma proposta pra mim. Só que eu sempre deixei clara a minha vontade, sempre deixei bem escrito, que eu queria ficar no Santos, que eu quero permanecer no Santos, então foi bem tranquilo assim. É por isso que eu falo, chupa a Flamengo. Os caras querem o quê? Quer vir comprar a Vila Belmiro? Quer comprar tudo? Daqui a pouco os caras tão vindo jogar aí. Daqui a pouco vai ter que mudar a Santos, os caras querem virar a Flamengo, quer? Os caras querem comprar também o negócio, né? Os caras querem tudo do Santos. É, inacreditável. Porra, não dá, velho. Ainda bem que você não foi, obrigado. Obrigado por isso. O meu coração tá aqui na Vila, aqui, cara. E olha de quem o coração tá na Vila também. Cara, quando eu vi as propostas que você teve de morar na Coreia do Sul, a gente falou isso no ano pré. Quase você foi pra Coreia do Sul. Quase você foi não, mas você teve proposta. De onde mais? Do Catar? Do Catar, da Coreia do Sul. Japão? Do Japão também. E assim, cara... Ó, Biro, 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 era bom. Era bom, Biro, Biro. Era da Coreia do Sul, era. Imagino. Era bom. Só que eu já estava no profissional, no Santos Futebol Clube, cara. E eu não sei, velho, certo pelo duvidoso, olha o certo que a gente tem. O Santos, cara. Vai chegar lá, você não sabe o que vai acontecer, pô? Tinha uns filhos. Como é que é isso? Entendeu? É muita responsabilidade. E o que contou também é isso que o João está falando. O carinho que a gente tem pelo clube. O carinho que as pessoas têm com você. Você não pode trocar isso assim do nada. Entendeu? Muita coisa. A gente lutou muito pra estar aqui. Muito, muito. Desde criança, pô. Pra estar onde nós estamos nesse momento. Pra simplesmente, ó, vai lá e faz isso. Mas não é assim. Você está entendendo? Então foi isso que pesou pra mim. O dinheiro é legal e dá conforto pra família. Ele não é tudo. Isso aqui é a nossa felicidade. É o nosso prazer. Você está entendendo? Ora, Azul, se vier alguém e tal, a gente, calma, vamos estudar direitinho, claro, vamos ser hipócritas. Mas isso aqui é a nossa felicidade. Isso aqui é onde a gente alimenta a nossa família. Sustenta a nossa família. Você está entendendo? Então não é qualquer um que pode chegar e fazer isso. Entendeu? É porque essas propostas devem ser muito tentadoras, né? Balança a cabeça. Inclusive, ó, chegamos no 23º episódio do Santos Cast. Quantos e quantos passaram por aqui? E essa galera das antigas, Giovanni, essa galera, eles sentam aqui e eles contam umas histórias tipo, pô, veio uma oportunidade que era... É... Tinha que ir. É, até jeito. Tinha que ir, entendeu? Então, por isso que eu te perguntei, não é porque falar, não, você não é um cara... Que dinheiro, gente? A gente tem que falar, pô, a gente quer o bem da nossa família. É, ele dá conforto, estudo. E pode trazer muito conforto. Dá estudo pros seus filhos. Pode te dar uma estabilidade nesse contrato que você não vai ter na vida inteira. A gente não pode julgar quem aceita, né? Porque realmente tem propostas que chegam que é algo surreal, assim. Aí você para pra pensar, assim, você vai julgar o cara que acabou aceitando ele, que é o melhor pra ele, pra família dele. É, não é só um jogador de futebol, né? Um jogador de futebol é uma empresa, né? Dentro dessa empresa tem os funcionários. Os funcionários são quem? São os familiares, é, a esposa, é, filhos, é, os pais, avós, né? Que dependem dele, né? Então, por isso que a gente não pode julgar como errado a pessoa que acaba aceitando uma proposta, assim, né? Mas vai de cada uma, né? Menos do Flamengo, aí você chega, né? Chega, né? Chega, não aguento mais. Chega do Flamengo, pum, spam. Proposta do Flamengo, spam. Joga o lixo eletrônico. Lixo eletrônico. Lixo eletrônico. Não, não recebi. Você mandou? Tchau. 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 Obrigado.